Oi gente, tudo bem? Vou ter mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é mostrando os presentes que a Nisse me deu de Natal, né? Que eu deixei pra fazer um vídeo separado, ela mandou junto com o meu presente do amigo secreto, das amigas youtubers, e eu achei muito carinho da parte dela e decidi fazer um vídeo separado, né? Pra mostrar o presente que ela me mandou, tá? E agradecer a ela mais uma vez e dizer que eu vou mandar também um presente pra ela, que vai chegar com atraso depois do Natal, mas vai chegar, tá bom? E vamos ao presente, né? A primeira, ela mandou duas caixas, duas coisas do presente, a Nisse é um amor, tá vendo? Então, deixa eu abrir a primeira aqui, pra gente ver o que é. Não reparem no rumor, né? Porque o meu cachorro tá dormindo ali, tá roncando, né? Porque ele ronca, é um budogue inglês, ele ronca muito. Então, deixa eu abrir. Olha só que mimo. Ó, gente, a Nisse é um amor, realmente. Um pequeno pelúcia de cachorrinho, a coisa mais fofa do mundo, que eu adoro. Um outro cartão, a Nisse sempre mandando os cartões, né? Bonitos e muito atenciosos. Dessa vez eu vou mandar um cartão pra você também, Nisse, vou caprichar, tá? Da outra vez eu tava numa correria tremenda. Nossa! Vamos ver o que é agora, né? Vamos ver o que é esse presente. Deixa eu abrir. Vou pegar o tesouro aqui, porque a caixa tá lacrada. Opa! Ai, que carinho! É uma caneca pra botar moedinhas dentro, ó. Tá lindo? E vem com a chave aqui, ó. Adorei! Tá fofo! Nisse, obrigada, viu? Adorei o presente. E vou ver o outro, né? Ela mandou dois? Deixa eu ver qual é. O que é. Eu tô curiosa, porque faz tempo que chegou e eu não abri, né? Fiquei segurando pra não abrir, pra fazer o vídeo mostrando. Então, eu abri agora. Aqui junto com vocês, pra ver o que é. E eu gostei da embalagem, né? Em forma de um doce. Gente, que fofo. Não acredito, não. Um outro ursinho de pelúcia. Que fofo! Olha só. Anisse, você é um amor, viu? Obrigada, adorei, tá? Os presentinhos de Natal. Gostei muito mesmo. E eu já comprei... Eita, fiquei toda cheia de brilho, porque ele tem brilho. Fiquei toda brilhosa agora. Deixa eu me limpar aqui. Fiquei cheia de brilho. Gente, é brilho da perpúrpura agora. Então, eu vou enviar o seu, tá, Anisse? E muito obrigada mesmo. Tô muito contente com os presentes, tá? E aproveitando o embargo desse vídeo, vou mostrar um presente que eu ganhei da minha amiga Juliana, que trabalha comigo. Gente, ela me deu um presente de aniversário. Eu vou mostrar agora pra vocês. Eu abri já, tá? E agora eu vou só mostrar pra vocês, tá? Sobre novamente pra vocês. Da Mixi. Opa! Eu abri e fechei de novo. Então, eu tô tentando abrir aqui pra vocês. Pra mostrar. Então, a minha amiga Juliana me deu três kits de batons da Mixi. Olha as cores, que show. Eu vou provar, né? São lindas as cores. Ainda não usei. Preciso provar. E mandou também... Olha a caixa. Veio nessa caixa aqui, ó. Meninas. Dentro dessa caixa... Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Um espelho com kit de pincéis. Olha só. Esse espelho, ele se acende. Deixa eu ver como é que ele acende, né? Ah, toca aqui. É a touch screen. Toca aqui e ele acende. Cadê? Opa! E apaga. Tá vendo? E dentro, quando abre, olha só, vem os pincéis. Legal, né? Adorei. Pra quando a gente vai viajar, né? Levar na bolsa. Ó. Aqui. Apagou e acende. Tá lindo, né? Adorei. Então, tinha que vir aqui mostrar a vocês, né? Foi uma promoção da Mixi que fez esse joguinho. Esse espelho com esses batons, né? E eu também me presenteei. Eu comprei pra mim uma calça, né? Vocês não têm ideia. Eu amei essa calça, tá linda. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só. Que linda essa calça. Com esse detalhe aqui, ó. E ela veste muito bem. Ela fica bem justinha no corpo. Ela é de pele. Um pele sintético, né? Um couro sintético. E vai até embaixo. Olha só que linda. Linda, linda, linda. Eu vou fazer umas fotos com ela. Depois eu vou colocar lá no meu Instagram. Então, depois, se vocês quiserem ver alguns looks que eu tô fazendo, vai lá no meu Instagram, tá? Pra ver as fotos. Quando der, eu vou fazer com essa calça aqui. Pra vocês verem. Tá linda. Linda, linda, linda. Deixa eu girar. Que linda ela, né? Muito linda. E não custou muito. Paguei só 40 francos nessa calça. Na boutique de uma amiga minha, Sônia Boutique, aqui alugando. E tem cada coisa linda lá. Amei, amei, amei. E o dia de hoje era esse. Que eu queria mostrar pra vocês, né? Os meus presentes. Essa comprinha que eu fiz. E é isso. Eu quero desejar a vocês também um Feliz Natal, tá? Tudo de bom pra vocês. Que Deus continue iluminando muito a vida de vocês. Mais e mais, tá? E não esqueça de dar o joinha nesse meu vídeo. De se inscrever no canal, quem ainda não tá inscrito. E até os próximos vídeos, tá bom? Tchau. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.